Seguem suspeças as aulas da Escola Municipal Bernardina, Lima, Lisboa, no bairro de Piripiri, subúrbio ferroviário de Salvador. Ao todo, olha só, 112 alunos estão sendo afetados, minha gente. As atividades foram interrompidas por causa do clima de insegurança na região. O que acontece? Desde o dia 12 de abril, o bairro vem enfrentando onda de violência em meio à disputa por território entre grupos criminosos, as facções. No sábado passado, um policial militar foi baleado no pé após o confronto com um grupo de homens armados numa localidade conhecida como Prainha do Lobato. Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam ronda quando um grupo de suspeitos atirou contra os policiais que revidaram. O militar passa bem, foi medicado, foi atendido, passa bem. No fim da tarde, no mesmo dia, os agentes voltaram a fazer buscas pela localidade e houve uma nova troca de tiros. Depois do confronto, um suspeito foi encontrado baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidos uma pistola com carregador de munições, drogas e dinheiro também. Todo o material, como reza a praxe, foi levado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde a ocorrência foi registrada. Ou seja, 112 alunos continuam sem aula em Periperi por conta da bandidagem.